Oi, gente, sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal Shine, ao vídeo... Alma Inquebrável, Itadori Ud, parte 3 de Ukaig. E bora lá reagir. Eu travei porque eu ia falar Ud Itadori, não Itadori Ud. Ai, bugou minha. Como uma prisão, espere que eu vou te buscar. Nossa. Aham. Acho que foi, né? Socorro! Desgressado! Marre! Marre! Só, vem bem. Tão egoísta com algo que você nunca vai entender. Lutar e lutar, ser humano e ter tantos pra proteger. Essa maldição me tornou capaz. Se essa é minha desgraça, suporto mais. Então Mike pode atacar pra matar sem se insegura, porque ele não vai morrer. Resistente igual vaso ruim. Já fui derrubado muitas vezes. Fragmentado e quebrado por dentro. Mas Goji ensinou meus deveres. Ser forte e esperto, manter por perto. Todos que amo, não vou me esquecer. Nós contamos com você. Dois precisa vencer. O mais forte caiu perante o rei das maldições. Que se torne forçador em nossos corações. Terceiro round vai começar. Seu poder o carrasco vai confiscar. Seu tensão em mim por segundas. Tu é o bastante pra espada te acertar. De novo eu percebo esse olhar. Que é minha hora e conta comigo. Não pode confiar. Sou feito ser um juju. Dizem que eu posso fazer isso. Amaldiçoados, lutam lado a lado. Como estou mais forte, tem se questionado. Nego-me sua alma, podemos salvá-lo. Raios negros são luzes de esperança. Potencial despertado. Nós podemos derrotá-lo. De joelhos no chão. Ainda sem meu lado da dor da perda de um irmão. Essa vida me deu mais de um. Então não foi em vão. Os inconfundíveis olhos de volta estão. Continuem a missão. Juta a vez. Se pensar duas vezes. Pra trás eu não vou ficar. Ainda não quero sua morte. Como eu preciso que acorde. Então eu vou desmantelar. Só benefício de ter um sensei exibido. Quero ver se desviar na minha expansão de domínio. Cara. Fica muito bem a expansão de domínio dele. Fica muito bem a expansão dele. Eu também. Então ouça. Todos querem seu bem. Então não morro. E vou dizer isso pra mim. Isso pra mim. Só que Deus. Escolhe das mãos. Ai. Vamos olhar. Que você é o meu amor. Que você é o meu amor. Eu não imaginava que viver e viveram o meu dever e assim eu cumpri. Mais fragmentos de quem lembra geram mais questionamentos pra eu estar aqui. Então só sente ódio e raiva. É isso que sente por mim. Ser eu te manter que pôr expressa piedade de ti. O que é isso? Eu aceito, somente eu poderei viver com você Prometemos é quando tivéssemos reunidos Últimas palavras que ele nos deixou escrito As minhas vieram um pouco diferente Pessoalmente ele dizia que Já não tivemos o suficiente de Satoru Gojo Eu tenho um sonho e quero que o carregue Caso dessa vez me for Sei que o mais forte ficarão Estou ansioso pra ver Quando se esquecerem de mim Muita parede Não tem como Ai gente Coitada Não tem como esquecer Agora eu gostei que é do barabouro O que? O que? O que? O que? E vou dizer isso pra mim Eu não sou que é pra mais Escorre das mãos do que colher Com o reso pela paz Muito boa, mãe Muito, muito boa Essa vibe que deu uma... Mas eu fiquei pensando, se o Megumi voltar Consegui, né E aí a Anubara voltar Eu acho que eu vou ficar feliz se a Anubara voltou Porque aí volta o trio Volta todo mundo, né É, eu acho que eu quero então Ai, nem importa, mas quando é que volta Pode voltar, eu aguento Ai, agora eu penso, eu gosto muito da vibe dos dois juntos E aí o Megumi totalmente Alheio a tudo Ele dá equilíbrio, né Porque os dois são meio... Eles completam assim na irmandade Ai, eu acho muito fofo Ai, eu quero que todo mundo volte vivo Ah, se sofreu, ninguém liga Tudo faz Pode ser, mas eu acho que deu uma... Deu uma quebradinha assim Ainda mais nessa parte agora do Gojo Deu um... É impossível mesmo, não tem como esquecer o Sensei assim É, até... Não, primeiro porque é uma Sensei Segundo porque... É uma pessoa que... Ele é muito peculiar Tipo, ele não é normal Então eu acho que esse tipo de energia Quebra... Quebra... Não tem como, sabe É uma pessoa que... Marca muito a vida das pessoas Pra bem, pra mal Não importa a marca Marca pra caramba Nossa Sendo o Sensei, acho que mais ainda Ai... Enfim, gente Esse foi o react de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito aí Compartilha pra ajudar Valeu Bye E aí